Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BreastFoot2 inscritos galera e isso galera no último vídeo a gente jogou pela copa américa foi foi pela copa américa lá com a seleção do Chile mas a gente não conseguiu o título quase que a gente consegue mas nossos atacante perdeu lá um pênalti a gente não conseguiu o título lá contra a seleção brasileira se vocês não viram pode ver no último vídeo que ela foi foi da hora foi a hora foi a gente chegou na final na última temporada nem na final chegou então bora focar aqui agora na série B estamos aqui ó nossa último aqui em 14 colocado ali com 20 pontos muito mal aqui no campeonato a gente tem que ver ter isso aí porque já está terminando já o primeiro turno aí toda a série B então bora tentar reverter isso aí ó primeiro jogo é esse aí contra a equipe do Paissandu depois vem aqui a equipe do Boa Esporte depois vem aqui do Brasil Pelotas e por último aqui para abrir o retorno do campeonato aqui contra a equipe do Juventude então vamos que vamos aqui sem mais delonga galera mas a gente está precisando de um volante a gente está precisando de um volante teve algumas sugestões aí que vocês deixaram aí nos comentários eu dei uma olhadinha neles mas eu não achei alguns jogadores e outros jogadores que eu achei eles são muito velhos galera então bora ver aqui ó teve um aqui desse Baraka um trau de Baraka deixa eu ver que eu acho ele aqui ó aí Baraka bora ver se ele tá aqui ó tá aqui na equipe do Santander tá ali com 21 anos 21 não tem 30 anos né deixa eu ver aqui ó 32 anos o Baraka tá ali com 30 anos não muito velho não dá e tem uma velha muito baixa também foi só o único que deixou essas sugestões aí para gente contratar então a gente vai ter que ir em busca aqui de um tem um volante que venha bem para o nosso time e teve uma sugestão também para gente contratar um atacante mas a gente tem outros atacante da rainha aqui ó eles são muito bons mas dá para o gasto dá para o gasto aí então eu não prefiro gastar em nenhum em nenhum atacante não eu quero gastar mesmo no volante então bora ver aqui ó um volante meia lado acho que é o lado direito já tá até esquecido aqui sempre pensando esse aqui ele tem ele é lado direito lado esquerdo é um lado esquerdo então um volante esquerdinho aqui deixa eu ver que ele acha algum meia aqui característica eu quero desarme marcação marcação disponível para venda não deixa assim mesmo então bora procurar ele aqui ó tem maicon do Corinthians mas ele não quer vir aqui para nosso time já tentei contratar ele e casimiro é muito caro a gente não tem dinheiro para ele pôr que tinha pôr que pano 6 nossa muito caro também ter cadê o será que a 9 milhão nossa 9 milhões de passe para tem eu acho que dá para te pegar ele é galera pôr que vai será se ele poderia fim para o nosso time um jogador de nome tem que também que foi lá ainda não é para o pôr que o pôr que para tá com 25 anos para fazer um fete mas não deseja o nosso time de uma mata já ilson vocês não dá muito pro gasto pra gente não então bora ver outro aqui ó temos aqui matheus fernandes ele tá com 20 e 20 anos ali tá custando 10 milhões design marcação para ver se ele vem no botafogo matheus fernandes é para ver se ele vai poder vir né mas primeiro deixa eu dar uma olhadinha aqui no retrospeço ele joga muito bem grande dos últimos dois jogos jogou muito então bora ver aí ó custando 10 milhões e bora dar 11 milhões nem para ver se ele vem por 11 milhões 11 milhões enviar é aceitou recusou não sei nem vim direito ali mas ele recusou não é oferta recusada foi a oferta recusada então bora mandar 12 milhões 12 milhões para ver se ele vem por 12 se não vim a gente não tem dinheiro mais para mandar para ele é o único dinheiro que a gente tem é não quer vir para o nosso time então mais um descartado e esse mateus bora ver outro aqui temos esse americano aqui é muito boa noite uma vez eu contratei ele pro meu time jogou muito bem então bora tentar contratar ele aqui ó esse em americano aí para ver se ele tá não desejando se esses caras não querem jogar no meu time temos francês temos carilho um carilho tem quantos anos tem 22 anos já ficou hein galera não sei se poderia ser uma pop nosso time bora dar uma olhadinha aqui nele como é que ele tá tá jogando bem alguns jogos joga mal bora mandar uma oferta aqui ó ele tá custando 8 milhões vamos mandar uma oferta de 9 milhões ele vai pedir mais de 10 milhões 11 milhões eu acho ó pediu 10 milhões pronto contratado aí a gente tem um volante mas demorou muito tempo só para contratar um volante e sim galera a gente tem que botar aqui um jogador para empréstimo vou botar aqui o local rodrigues para empréstimo e vou botar choveu tá aqui é depois bota os outros pra empréstimo só por enquanto só ele ali então agora o que já vai entrar de titular aqui no time é entrando de titular ali contra a equipe do pai sandu vai ser fora de casa o jogo vou deixar aqui pelas laterais é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do pai sandu e é isso galera vamos que vamos aí com a estreia do empréstimo ali a gente começamos levando um gol ali uma série pra eles gabriel almeida abre o placa ali para a equipe do pai sandu a gente não começou muito bem deixa eu dar uma olhada aqui eles estão jogando a gente tá indo bem nós estamos indo muito bem mas não tá conseguindo fazer gol em então vamos para o segundo tempo vamos que vamos para esse segundo tempo vou deixar o combate de volta aqui com o Natanzinho vamos que vamos para esse segundo tempo uma zero ali para a equipe do pai sandu bora embora em busca do empate não se machucou chegou e já chegou se machucado então bora botar aqui o Celso Borges deixa eu ver aqui na terra está bem então bora botar aqui na ataque aqui ó vou botar aqui esse Daniel Maia as vezes ele entra bem no jogo então é isso aí vamos que vamos aí para esse restante do segundo tempo 1x0 entre a equipe do pai sandu nossa 2x0 ali Alfredo mais um gol ali Leandro Carvalho é a gente começou perdendo aqui para a equipe do pai sandu bora agora aqui contra a equipe do do Boisport tem que ter uma oferta aqui de empréstimo o Lenz que é emprestado eu não sei não é boa gente Lenz da França parece que esse time aí não morro quero emprestar para um time mas eu não sei galera para a Europa é pronto aceitei foi para a Europa ali então agora bora pegar a equipe do Boisport e para tentar ganhar prejuízo a gente dá bem mal demais tem um bom jogando 4-4-2 com os nossos dois volantes aqui entrando no nosso time Fernandes é agora vai estreia aqui ó Leandro ele vira vai voltar ao time para ver se ele vai jogar bem deixar o combate de falta ele para ver se ele vai entrar bem no jogo então é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do Boisport e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Boisport ali ó 0x0 ali por enquanto a gente começou a começando 0x0 a gente mas não estamos chutando bem agora se eu tinha mudado de lado aqui se estou destacando será se dá em uma concorda bora vim é vamos que vamos para esse segundo tempo 0x0 ali contra a equipe do Boisport 0x0 em decorrer do jogo também então bora fazer uma mudança aqui ó bota aqui bruxou não né bruxou esquerda bora botar ele para ver se ele entra bem e bora botar aqui não ataque não no meu campo na saca a gente tá indo bem nosso time tá indo bem só tá faltando se faz segura só tá faltando aí nosso time fazer gol a gente empate em 0x0 aí com lanterna do campeonato a gente não vem jogando um ponte bem nos últimos jogos mesmo agora contra a equipe do Brasil de Pelotas bora botar aqui o número da camisa né que eu me esqueci pronto coloquei então bora contra o Brasil de Pelotas aí pô deixando 4x2 a gente ficou num num empate lá contra a equipe do Boisport mas bora ver se a gente joga bem agora contra a equipe do Brasil de Pelotas vai ser fora de casa o jogo isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali a gente começou bem olha o Fernando Daniel é nosso nível no nome dele direito ali Natanzinho faz 2x0 a gente começou muito bem e eles fazem um golzinho ali com Bruno Lopes foi ali o Fernando de la Zera ali fez o primeiro gol eles estão indo muito melhor que a gente então ali 9x1 contra 6 deixa eu ver aqui ó nosso time não tá cansado então vamos aí pra esse segundo tempo e a gente faz mais um ali com o Fernando de la Zera 3x1 ali em cima da equipe do Brasil de Pelotas bora fazer uma mudança bora botar aqui ó luchou bora deixar ele desse lado pra ver se ele entra bem e bora botar nossa eu não trouxe nosso outro zagueiro então a gente tem que botar aqui bora botar aqui Marco Antônio pensei que tinha trazido aqui Felipe Santos é então vamos que vamos aí pra esse segundo tempo o jogo totalmente equilibrado dois juntos pra cada lado então é vou deixar assim o time vamos que vamos pra esse resto dentro do jogo 3x1 em cima da equipe do Brasil de Pelotas é pelo menos uma vitória aqui estamos aqui em cadê esse estamos cadê a gente cadê a gente não acho que ele tá fazendo a série A aqui ó série B estamos aqui em décimo terceiro colocado ali com 24 pontos bora tentar ganhar agora para a equipe do do Juventude aí para o retorno então vamos que vamos encontrar eles essa formação indo bem com esse time aí então vou deixar assim bora ver se a gente vai bem também contra a equipe do Juventude isso galera rola a bola ali nossa a gente começou bem de novo ali contra a equipe agora do Juventude 1x0 ali para a gente com um gol de Fernando de Lazio bora ver como é que vai ser é 1x0 a gente teve bem 10x8 contra 8 52% de nossa bola contra 48 deles ele teve muito bem nosso time não tá cansado então vamos pro segundo tempo vamos aí pro segundo tempo nossa foi expulso foi expulso aqui nosso volante então a gente vai ter que tirar um atacante desse vou deixar Fernando de Lazio tá fazendo um gol aí nos jogos então vou botar aqui ó fechou é só essa substituição então que vamos prestar a estante do jogo ali 1x0 ali para a gente bora fazer uma mudança aqui não ataque meu campo não na saga também não é nosso time até que não cansa muito hein galera a gente vai mais um ali ó com agora de rascaíta 2x0 em cima do Juventude será que agora vai voltar a ganhar os jogos aí 2x0 agora ali contra a equipe do Juventude e agora aqui no próximo jogo aí vamos pegar aí o líder que é a equipe do Vasco vai ser um jogo difícil contra o Vasco aí ó eles estão ali com 41 pontos a gente está aqui ó ele não é colocado ali com 27 pontos bora tentar aí ganhar os próximos jogos aí pra gente tentar chegar aqui nesse G4 galera então é isso galera vou finalizar o jogo aí por aqui bora ver aqui os jogos né que a gente vai pegar aí na próxima rodada vai ser aqui contra o Vasco depois vem a equipe do Ceará depois vem a equipe do Internacional e por último aqui a equipe do América Mineiro galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera com os seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau tchau